Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E eu vou aqui falar uma notícia, algo que tem acontecido, tem grupos católicos por aí, Brasil afora, que tem esse segmento. E você vai colocar aí nos comentários o que você acha de tudo isso, porque muitas vezes a gente fala e o vídeo não segue adiante, tem problemas. Então eu vou aqui só noticiar essa notícia aqui, que é uma notícia verídica e existe esses grupos há mais de 10 anos, que é uma romaria. Vai acontecer uma romaria agora dia 16 de novembro, uma romaria nacional dos grupos católicos LGBT. Olha só, lá para o santuário de Aparecida. Aqui tem o site deles, é uma grande celebração de fé e diversidade, a romaria nacional dos grupos católicos LGBT a mais. Ao santuário de Aparecida, acontecerá no próximo dia 16 de novembro, marcamos os 10 anos da rede nacional dos grupos católicos LGBT. E os 14 anos do nosso querido grupo de ação pastoral da diversidade de São Paulo. E eles vão ter um lema, o lema deles deste ano é Com Maria, mãe da diversidade, celebramos os 10 anos da rede nacional dos grupos católicos LGBT. Será um momento especial de encontro e acolhida, onde grupos de todo o Brasil se reunirão para celebrar a diversidade dentro da fé católica. A romaria será uma oportunidade para fortalecer laços, compartilhar experiências e reafirmar a presença e a portança das pessoas LGBT a mais dentro da igreja. E o que você acha disso? Isso é verídico, essa notícia é verídica, acontecerá lá em Aparecida. E a gente sabe que Aparecida é um ponto de encontro de muitos grupos. Tem manifestações políticas, as pessoas vão lá, vai quem quer. Não é a igreja que chama em específico, mas vai lá grupos de protesto, grupos políticos. E muitos até sobem no altar. Grupos religiosos, pessoas de outras religiões, já aconteceu em Aparecida. Pessoas das crenças afro, Umbanda e tudo mais, aparecer lá no altar e lá na missa, durante a missa. Manifestações do PT, sem terra e assim por diante. Muita coisa acontece em Aparecida. Aparecida do Norte é um local abençoado, é a casa da mãe. Mas tem sido muito enxovalhada, muito atacada, muito poluída por coisas que não são católicas, católicas, por coisas que são mundanas, ideologias. Então, infelizmente, tem acontecido essas coisas. Mas o que você acha de tudo isso? Existem grupos católicos, que se dizem católicos, que promovem essa questão do LGBT. Você já ouviu falar? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos do canal. Assista os vídeos do canal para o canal continuar existindo. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.